Nós estamos aqui com a Adriana Pegueira dos Santos Que trabalha no setor calçadista aqui em Bom Despacho Mas que por uma questão de ciúme acabou aqui detida O que aconteceu Adriana? Tenho um caso com um rapaz antes, Gonçalo da Silva Tem dois anos, simplesmente ele não quer mais falar comigo Não quis conversar comigo Eu peguei um copo, joguei no carro dele, quebrou E ele chamou a polícia pra mim Na frente dos policiais, a versão dele é que nós dois nunca tivemos nada E que ele é casado, tem uma mulher Realmente, ele é casado, tem uma mulher, só que eu sei disso Só que ele depois disso, nós dois brigamos Só que eu fui atrás dele, ele não quis conversar comigo E eu peguei o carro dele, ouviu o carro dele Vocês dois são amantes E aí você perdeu a cabeça e jogou um copo? Um copo, não vi o carro dele E acabou... Só o carro tá no nome da mulher dele, aí ele ficou com medo, né? E deu a versão, senão os dois não tem nada E ele chamou a polícia militar A polícia te trouxe presa aqui pra delegacia Não sei, foi É a primeira vez que você é presa assim? É a primeira vez Você trabalha no setor de casalista? Trabalho, trabalho Isso é porque eu tô apaixonada, sabe? Nem é bobo E você gosta dele, Adriana? Muito? Muito Aí eu peguei e perdi a cabeça Apaixonada com ele? Estou Então você fez tudo por paixão? Por paixão Nossa, é vergonha demais O proprietário veio cá casado E segundo ela Tem um caso com o mesmo há dois anos aproximadamente E hoje ele tava tomando uma cerveja no bar No bar do Dudu E segundo ela, ele Quando ela se aproximou dele pra conversar com o mesmo Ele ignorou a presença dela no local Desfazendo a pessoa dela Próximo às pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial Ela ficou chateada com o fato Ter sido desprezada pelo mesmo E apanhou uma pedra no chão E jogou e quebrou o vidro do veículo Da vítima